Nothing more for you Ela tem um slogan fantástico Que é desafios e impactos Da atividade regulatória Na sociedade Reserve em suas agendas Para que no dia 21 e 22 de março Participem aqui em Cuiabá Na capital Desse grande evento De uma envergadura muito grande Que visa E esse desafios e impactos E esse slogan que está nas nossas costas Esse slogan Que é desafios e impactos Da atividade regulatória na sociedade Foi conseguido através de um concurso interno Que reflete bem os objetivos Dessa nossa atividade A agência que tem sido modelo do Palerreg É um programa de envergadura Capitaneado pela CGU e o NOPS E traremos um palestrante Ou da CGU ou da NOPS Estamos confirmando um dos dois Para fazer uma palestra magna Sobre todo um programa Que performa a maturidade institucional Regulatória para o Brasil Elevando os patamares Comparando com as melhores práticas mundiais Esses temas vão desde a importância Da ouvidoria para a regulação De serviços públicos E indicadores de LGTB Vão do sistema do transporte coletivo Que você falou muito bem De transporte rodoviário ST CRIP Intermunicipal de passageiros Onde estarão sendo abordados Os avanços tecnológicos Desde que nós fomos precursores Na licitação E cumprir o que a Constituição Federal Preconiza De ter licitação E as novas ferramentas De fiscalização do transporte Intermunicipal de passageiros Dentro deles o CIAC Que é o sistema De acompanhamento e controle Turismo legal Fiscalização responsiva Tudo de acordo com a lei complementar 687 de 2021 Então teremos também A operação Tudo às Claras Que daí a diretoria de energia Que vai capitanear A anterior é a diretoria De transportes e rodovias Teremos também Na tema de energia elétrica Principais pontos Da resolução normativa REN-1000 A incompletude também Dos contratos de concessões E a regulação Como atividade mitigadora Reequilíbrio econômico financeiro E concessões Será mediada Pelo nosso advogado Geral regulador E procurador de Estado Queria deixar novamente O pessoal desafiado A registrar na agenda Marcar E se fazer presente Porque vai ser algo Extremamente elucidador Esclarecedor Proverá grande conhecimento Para quem estiver lá Nothing more for you